E eu vejo que esse Fundeb, ele traz algo, assim, fundamental, ele traz, sim, a educação infantil para dentro dele, então, ele dá oportunidade de investimento para as nossas crianças, é um marco, é um aumento considerável do orçamento para que a gente possa realmente desenvolver o nosso país, quer dizer, algo fundamental, e eu quero registrar que isso foi feito agora nesse governo, então, a gente tem que reconhecer também, apesar da letargia do governo de não ter mostrado uma proposta, não ter construído junto, mas conseguiu-se, no final, aprovar essa proposta que foi um aumento considerável do orçamento para a educação. Muito se fala que, ah, o Brasil gasta hoje ao redor de 6% do PIB com educação, isso é a mesma coisa que os países desenvolvidos estão gastando, até em alguns casos um pouco mais do que isso, mas, como bem lembrado aqui, o Brasil é um país continental e na rede pública brasileira, nós temos ao redor de 47 milhões de pessoas, isso é a população maior, são mais estudantes do que a população da maior parte dos países, me parece, não é? Se pensarmos aqui num vizinho do qual se fala muito Chile, na América do Sul, nós temos de estudantes na rede pública quase o triplo de habitantes, de população total do Chile, né? Então, veja o tamanho do desafio. Então, quando a gente olha justamente o valor per capita que é investido, o valor por aluno, não é? Porque o bolo é grande, o 6% do PIB, mas quando a gente vai olhar o que fica para cada aluno, o nosso valor ainda está muito aquém dos países desenvolvidos. E essa intersetorialidade, não é isso de misturar ações de educação, de saúde, de assistência social, enfim, colocar tudo num grande pacote para fazer as coisas acontecerem e permitir que esses novos seres humanos tenham as condições de desenvolver o seu potencial, não é que eu acho que é disso que nós estamos falando, isso é decisivo, isso é determinante, e acho que só no momento em que a gente garante condições iguais na largada, talvez iguais não seja a melhor palavra, mas que a gente garanta condições mínimas para que todos possam largar com condições de desenvolver o seu potencial, aí sim eu acho que faz sentido também a gente olhar depois a linha da chegada, quem chega antes, quem chega um pouquinho depois, mas é imprescindível articular essas políticas e garantir condições para que as nossas crianças consigam se desenvolver. Então realmente a gente vai precisar de um amparo psicológico e esses professores tão missionários que eles possam realmente ter a luz de Deus para que eles possam auxiliar essas crianças que estão aí quatro meses, muitas das vezes em condições que a gente nem imagina que possa ocorrer. É muito sério, e por isso, quem estiver aqui nos escutando, souber, ouvir criança gritando, alguma coisa, denuncie. Nós temos o canal 180, 100, faça sua denúncia para que a gente possa realmente salvar aquela vida. E eu digo assim, a repercussão do Covid, e a gente sabe que nós estamos perdendo pessoas, mas a repercussão na criança, nós vamos estar vendo daqui a 10 anos, 14 anos, porque essas memórias que estão ficando é que vão ter uma repercussão na vida do adolescente, do jovem. Escola integral. Escola integral, isso, exatamente. Que é uma coisa que aqui no Brasil, a gente recém está começando a dar os primeiros passos, se não me falha a memória, é menos de um quinto dos alunos que têm acesso a isso hoje, é muito pouco. Nesses países desenvolvidos todos, que depois quando saem os resultados do PISA, não é aquela avaliação internacional, e a gente vê que os países desenvolvidos estão lá na frente, o Brasil está aqui atrás, mas tem que colocar essas variáveis, tem que dizer, olha aqui, lá nesses países que estão indo muito bem, a criança vai de manhã cedo para a escola e sai de tarde, no meio da tarde, às vezes com outras atividades complementares, sai no fim da tarde. E aqui no Brasil, a gente consegue garantir 4 horas, 4 horas e meia, não é? Então, para fazer isso, vai precisar investir mais. Tem que melhorar uma série de coisas, mas vai precisar investir mais. Então, quando a gente está trazendo política da primeira infância, educação infantil, como aqui a gente está trazendo o âmbito educacional, mas a política da primeira infância começa antes da gestação, é a nutrição da mãe, é a qualidade do pré-natal, é a qualidade da água. E eu quero me colocar inteiramente à disposição, eu sou presidente da comissão, da comissão externa da Câmara Federal, com políticas para a primeira infância, é a primeira vez que tem uma comissão externa a respeito desse tema, e está sendo fundamental, sou vice-presidente da frente parlamentar da primeira infância, para que a gente possa, sim, trazer essa realidade. Nós não estamos falando de gasto, nós estamos falando de investimento. Infelizmente, nós votamos o Fundeb na terça-feira, se não me engano, terça ou não, quarta-feira, em dia seguinte, houve uma ação da Polícia Federal, exatamente, num estado aqui do Brasil, é que o governador governador e a antiga secretária da educação estavam envolvidos com recursos do Fundeb. Então, é algo que, assim, é inadmissível, né, eu quero deixar isso claro, eu digo, assim, homem barbado e mulher roubando de criança é inadmissível. Não podemos aceitar. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós tivemos já crianças, assim, passando mal com a merenda escolar, e que não é possível um ser humano, um homem, eu digo homem, e uma mulher se passar por um papel de estar roubando qualquer coisa que seja de ninguém, que eu aprendi na minha casa que uma agulha não se mexe, mas em especial das nossas crianças. É, assim, algo, assim, estarrecedor. E a gente teve essa situação aí, exatamente, e era um, é uma parlamentar que eu, que eu a conheço, e defendia muito o Fundeb, inclusive, e aí a gente fica estarrecido com essa história, porque a gente sabe que lá na ponta muitas das vezes não chega, e aí entra naquela questão, é gestão ou falta de recurso? Eu penso que são duas coisas, é entender que o recurso não é gasto, é um investimento, como você disse aqui, com muita propriedade, quando a gente fala de educação, a gente está investindo, mas temos também que ter um cuidado com a gestão, porque existe um mal gestor.